Fala galera apaixonada de Marcolândia, meu querido Piauí, nós somos a banda Marla Sem Alça Olha, passando pra informar pra vocês, dia 29 de abril a gente tá marcando presença em Marcolândia Convida a todos vocês, né meninas? O prefeito doutor Torinto Matos mandou avisar que é pra ninguém ficar de fora Sim, hein? Vai, chama a turma pra fugir Marla Sem Alça, dia 29 de abril, Marcolândia Vamos, mundo convidado! Cuida!